Goiás é um estado rico e generoso, cedeu parte do seu território para a construção de Brasília e outra para a implantação do estado do Tocantins. A busca do ouro está na origem do estado e na origem do aparecimento das cidades hoje históricas. Fundada por Bandeirantes no século XVIII, antiga capital do estado, Goiás Velho foi reconhecida pela Unesco em 2001 como patrimônio cultural da humanidade, atraindo visitantes de todo o Brasil. O turismo também é impulsionado pelas festas religiosas. Em território goiano estão outras atrações, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e as praias do Rio Araguaia. A economia atual se sustenta principalmente na agropecuária. São mais de 20 milhões de cabeças de gado. É o segundo maior rebanho do país. O estado é também importante produtor de soja. Na culinária, o forte são os pratos feitos com pequi, fruto do cerrado.